Olá pessoal, saudações musicais! Bem-vindo ao seu canal No Tempo da Música! Se você acompanha os vídeos do canal, já realizou com a gente uma grande viagem na companhia de grandes educadores musicais? Já passamos pelo Brasil, Áustria, Suíça, França, Argélia, Alemanha, mas hoje vamos visitar um dos principais nomes da cultura musical asiática. Toda criança nasce com habilidades, porém, nem tudo o que ela fará ao longo da vida são características adquiridas ao nascer, mas sim aprendidas ou trabalhadas desde cedo. É assim, por exemplo, com a fala. De tanto ouvir as pessoas conversando em seu lar, de tanto ouvir a voz de seus pais, a criança vai aprendendo a repetir determinadas palavras e vai, com o passar do tempo, ordenando frases e orações. E quando menos perceber, estará falando fluentemente, primeiro o seu idioma, e se trabalhar igualmente por seus responsáveis, outros idiomas estrangeiros. Observando este método natural de aprendizagem da fala, a influência dos pais na educação da criança, do local e do meio onde vive, o japonês Shinichi Suzuki estruturou seu método de ensino da música. Música! Nascido no final do século XIX, mais precisamente em 17 de outubro de 1898, em Nagoya, Japão, Shinichi Suzuki era filho do Luthier, Masakichi Suzuki, que nos primeiros anos do século XX, seria o proprietário da maior fábrica de violinos do mundo e a primeira do Japão, o que não tornou Shinichi e seus onze irmãos em praticantes da música. Foi só aos 17 anos que se interessou pelo violino, de uma maneira bem peculiar, ao ouvir Ave Maria de Hans Schubert, gravada por Michael Elman, se apossou de um instrumento da fábrica de seu pai e começou um jogo de imitação, tal como a fala, ouvia trechos da música e repetia o violino, Tornando-se assim, um violinista autodidata. Em 1920, sob o mecenato do marquês Tokugawa Kuniuki, um dos herdeiros do shogunato Tokugawa, muda-se para Tóquio e passa a estudar violino de maneira formal. No ano seguinte, inicia uma viagem pelo mundo como membro da comitiva do marquês, mas decide se fixar em Berlim, a fim de estudar violino com o renomado professor Carl Klinger. Após oito anos, circulando entre vários nomes notórios do século XX, destacando-se entre eles Albert Einstein, retorna ao Japão, logo após seu casamento com o assoprano Waltraud Prange. Já em casa, forma um quarteto de cordas com seus irmãos e sustenta-se com aulas na Escola de Música Imperial, instituição que passa a dirigir em 1930. Após a desolação da Segunda Guerra Mundial, Suzuki muda-se para Matsumoto, aos pés das montanhas, onde em 1946 participa da criação de uma escola de música que futuramente irá se tornar o Instituto de Pesquisa na Educação de Talentos, propagando com mais afinco suas ideias sobre educação musical. Embora o nome original de seu método seja sobre educação de talentos, não era essa a ideia de Suzuki. Para ele, toda criança era suficientemente capaz de aprender música, assim como a fala, desde que criada e educada em condições favoráveis a um desenvolvimento cognitivo cooperativo, ou seja, com o apoio de pais treinados para desenvolverem seus filhos o necessário para se tornar um músico de qualidade. Para ele, a criança poderia começar seus estudos da música desde os primeiros anos de vida, 3 a 5 anos, sempre acompanhada por um responsável, que nas aulas receberia do professor instruções de como proceder em seu ambiente familiar. Envolvendo assim, toda a família na educação desta criança. Para aprender a falar, não é necessário aprender a ler e escrever. Essas habilidades virão posteriormente. Assim também se estrutura o método de Suzuki. Nada de partituras ou notas grafadas. Como tarefa de casa, os pais devem deixar seus filhos ouvirem várias vezes a música, que será executada em sala de aula. E o professor trabalha essa memória auditiva, ampliando o conhecimento e a técnica do aluno. Envolvida neste triângulo, criança, pais, professor, esta filosofia de educação musical tende a criar um vínculo afetivo que não irá apenas formar músicos, mas pessoas melhores com laços fraternos que passam pela música. Nos anos seguintes, sua fama se espalhou e foram abertas no Japão dezenas de escolas para aplicação exclusiva de seu método. E com centenas de alunos, começaram os cursos de verão e as convenções nacionais, com ponto alto sendo as aulas ministradas pelo próprio Suzuki. Em 1960, um grupo de professores americanos foi até o Japão a fim de aprender com Suzuki técnicas a serem aplicadas nos Estados Unidos. E em 1964, juntamente com um grupo de dez crianças, este fez uma turnê pela América, o que foi repetido em 1966. Em 1973, viaja com seus alunos pela Europa e em 1975, no Havaí, ocorre a primeira convenção mundial. Com um espírito sempre jovem, Shinji Suzuki viajou ao redor do mundo até a idade de 92 anos, difundindo seus ideais de educação e formação de pessoas de valores, onde, como em um filme, se tem a música como fundo para um propósito. Como uma visão panorâmica de sua filosofia de vida, publicou nos anos 60 o livro A Natureza do Amor, traduzido para o inglês por sua companheira de vida, Waltraud Prange. Morreu aos 99 anos, em 26 de janeiro de 1998, em sua casa em Matsumoto. No blog do Gesiel, além do texto desta narração, você encontra várias matérias simples ou acadêmicas, análises melódicas de várias peças eruditas e populares, e muitos vídeos sobre a rica arte musical. Visite o blog, curta as publicações e compartilhe a ideia com seus amigos músicos ou entusiasta do mundo da música. E aí E aí Amém.